Tô aqui, ó, também. O golfe abriu aqui, tava pesado. Ó. Não, a gente vai jogar outra fase. A gente vai jogar outra fase, eu só entrei ali pra... Tem um campo aí, Galo, que a gente faz tempo que a gente não joga. Qual? O... Mano, eu tô vendo o corte de seu olimpio, é muito bom, velho. Que corte? De cabelo? Não me engano, o cara de rico da faca. Pô, o cara chegou na live, eu falei, pô, vou sortear aqui pros subos uma faca de 600 reais aqui. Aí o cara, faca badalas, eu não quero. Pô, eu vou falar, seu rico, caramba. Os seus cortes, que é as paradas que você só fala com o seu chat, que você não aperta o mic pra falar, é muito bom, velho. Sério, velho. Pô, o cara é rico, tá desvenhando de 600 palcos. Moleque, eu vi o ódio na sua cara. É, até passando por... Você pegou o ar, você pegou o ar, passou um pouquinho. Pô, o cara tá desvenhando de 600 conto, pô. Mas é que o problema é que às vezes os caras só falam da boca pra fora, Aline. Você não sabe do que ele chamou o cara, você não sabe. Ele chamou o cara de desgraçado. Ah, mas já... Normal. Normal, já. Achei que isso aí ele só chamava você, mano. Ele já chamou até amigo. Uma vez pra nunca mais, tá ligado? Chamou até amigo isso aí, ô. É, mas às vezes... Mas às vezes... Bora de museu, galera. Esse museu é de inscrição. Faz tempo que a gente não joga. Que tem umas caixinhas. Botei a senha aí. Botei a senha aí, já tá... Eu tô online, já. Caraca, a senha... Você tá vendo o museu, mas você nem entrou ainda. Calma, pô. Tá me telando aí. Não, você que tá telando o Gal, então. Por quê? Você sabia? Ah, você não sabia? Eu não sabia. Bora. Só falta ele. O nezinho e camiseta branca. A senha é BT. BT. Quem tá esperando aí... A senha é BT. Ué, liberou pro chat? Aí, ó. Vambora. Esse mapa é muito difícil, galera. Esse mapa é muito difícil. Eu já não vou clicar. Eu pedi porque eu não vou clicar no mapa. Ixi. Como assim? Você já conhece? Ué, tá me tendo louco, pô. Eu não vou clicar. Ele que pediu. Você é o que conhece. Eu pedi pelo desafio, pô. Que eu já sei que eu não vou clicar, pô. Caramba, peço e perco. Diferente de alguns aí, eu peço pra... Um negócio difícil pra evoluir, pô. Não fez Rolindelan, viu? É, esse aqui é Rolindelan, pô. Esse aqui é Rolindelan. Ué, teve gente que não fez... Ué? Teve gente que fez dois, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ele batia um gol horrível que tava de parado, velho. Eu batia um gol horrível também. Eu também batia um gol horrível. Sério? Tinha uma gol horrível parada dele, minha. Tinha que ter ido rápido. Sério? Nossa. Ué? Ué, mas existe mágica nesse mapa aqui? Por quê? Não, eu bati numa parede invisível, eu acho. Só três fizeram Rolindelan? É fake fácil. O que é isso que vocês pegaram aí, Gal? Tô falando, esse mapa aqui é... Ah, alguém vai me acertar, velho. Alguém vai me acertar aqui, velho. É impossível. E tá, essa aqui é a parte fácil do mapa. Acerta, acerta, Gal. Caraca, o Temaz fez Rolindelan nesse. Rolindelan. Nossa, tiraram o Calisto. Coitado. Calisto. Tá vendo como o Bagri já se desespera nesse? Olha lá, cinco, Naki. Sessenta e dois! Ué! Como que o cara tá com sessenta e quatro? Ué. Cara. Only one! Cara, é todo mundo. Todo mundo. Essa era muito fácil de Rolindelan. Nossa, eu achei que não tinha feito alguém incrível. Não, teve gente que fez em três aí e ficou quietinho, na miúda. Tem jeito de fazer. Na miúda. Três é impossível. Três é impossível, Nassu. Tem gente que fez em três. Três e ficou na miúda. Olha lá, isso, Takisate. Esse cara tá tolando. Quem fez em três é do chat, é a primeira vez que tá jogando. Parece que é do chat, mas não é, mano. É, certeza, pô. Não é, não é. Não é o chat que eu vi. Não é. Ué, foi alguém daqui que fez em... Foi alguém daqui, olha lá. Tá aqui. Caraca, que mentira. Eu e o Sandro, a gente caiu num negócio nada a ver. Beleza. Bora, bagressor. Me ajuda aqui. Parzinho. Vai, Darkizada. Me ajuda, Darkizada. Parzinho. O Limas tá terminando de baixar o P&D, mas já vai. Já deu o boga e já foi, pô. Quê? Olha o Thermite, mano. Caralho, o cara tá 70, bicho. Caralho, tem gente que tá visitando outras coisas, viu? Nossa. Caralho, tem gente que tá visitando outras coisas, viu? Nossa, ele jogou pro outro lado. Olha o Tassad. Que isso. Ué. Tem que dar uma porradinha aqui, cara. Vai, assessor. O assessor é good. Ele dá good, ó. Olha lá. Olha lá. Ele joga good, ele dá good. Mas ele é ruim. Vai tomar suco. Ele dá good, mas ele é ruim. É, não. Mas ele tentou. Valeu. Olha o Calisto. Bugadaço. Onde ele tá? Eu acho que é quando cai e fica assim, tá ligado? Ou não? Ele tá batendo. Pior é que ele tá batendo. Ele tá batendo. Ele tá batendo. Ele quer bater, bate. Nossa. Nossa, bugou que nem o BT aquele dia. Caralho, tem que ser muito horroroso pra fazer uma atrocidade dessa, né? É, isso aí é. Caralho, tomou logo 62 também, velho. Pra ficar garoto. Nossa. Aí, é aqui que eu começo a me complicar, ó. Ah, que tá indo tranquilinho aqui, ó. Não é fácil, rapaziada. Não é fácil. Ah, é essa aqui que eu começo a me complicar e eu me perco. Quase. Fizinho 7, galera. Ficou fácil com muita vergonha. Falo com muita vergonha e duplo bogue aí. Ó, amigo. Vai ter gente que vai fazer em mais, pode ter certeza. Nossa, vai ter gente que vai fazer em mais, velho. Nossa, tem gente que foi parar com o Calisto. Tem gente que foi parar do lado do Calisto. Cara. Aí, voltou, velho. Olha lá. Ah, o 8, tá? Você fez em 7? O 8 tá de boa. Você fez em 4, se for. Caralho, tem gente que fez em 8. E é o abalado que eu fiz com 7. É, mas o Calisto fez em 7. É, pra você ver o nível que eu... Nossa. É, parabéns a todo mundo que tá abaixo aí do circuito, né? Cara, isso aqui dá uma bugada na mente que você se perde. Principalmente o Nike, que já é mais... Mais velho, né? É. Parcinho. Não é que ele fez em 5, né? Não é que ele fez em 5? Me respeita, me respeita, Linhinha. Pelo amor de Deus. É, em 5 foi meio... Já foi segundo pilotão nessa aí, né? Ai. Tranquilo. Ah, o bagressor ficou que nem um bote parado no meio do negócio. Ah, que você joga demais, mano. Botezinho. Você passou me dando um tapinha. O bagressor ficou em The One, graças a mim. Olê! Eu tô precisado, tentou me... Você tentou te tirar? Ele tentou. Nossa, Angras? Cara, o bagressor, ele fez só ele em The One, graças a mim, pô. Eu empurrei ele. Nossa. Ué! Caraca, eu caguei, pô. Eu caguei nessa. Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui. Eu dei uma cagada histórica, bicho. Que loucura. Se tivesse... Cara, o Sangras fez em 1. Ah, os caras conhecem o mapa já que tá fazendo em 1. Impossível. Nossa, aqui eu tiltei. O cara quase me ajuda a fazer em 1. Ai. Esse mapa é difícil, pô. Esse mapa é difícil, pô. Esse mapa é muito difícil, pô. Esse mapa é muito difícil, pô. Nossa, tem mais de 1 com dificuldades, viu? Eu falo. Mas é difícil esse mapa, pô. O bagressor fez em 1 de novo. Não é possível, mano. Meu Deus. Nossa, tem gente saindo do mapa, velho. Saindo do mapa. Eu não sabia que era possível sair nesse mapa, mano. Eu não sabia, juro. Tem gente que saiu do mapa. Que loucura. O que que tá rolando? Saindo do mapa, velho. Tem gente que corre risco de tomar 60, se não se despertar. Ai, ele vai terminar. De quem que vocês estão falando? Não, tem gente que vai fazer em 7, na melhor das hipóteses aqui. Nossa, meu Deus, velho. Pô, achei que esse mapa era difícil, velho. Nem é tão difícil. Não é não, imagina. Você fez em 8, o que é fraco? Toma-se, holding the one. Ai, nossa, areia prinde. Eu faço. Jogo realista. Fiz um par com muito orgulho aqui, hein? Fiz um par. É, que dia boa. Ficou muito orgulho. Ficou muito amor. Tem que começar a jogar aqui, senão... Eu também fiz o parzinho. Temos que começar a jogar, porque o pessoal já tá abrindo muita distância. Depois vai ficar... Cara, dependendo do lugar da caixa de areia que você cai, já era. E olha lá, nossa, que tela. Caramba, que tela, nossa, rolando as telas. Acho que eu vou até demorar pra jogar, pra não ter que ver umas telas, velho. Ai, velho, aí não. Tava indo super bem. Cara, eu descobri uma manha. É mais fácil jogar no de trás e ir, hein? Lá no de trás, hein? Tô falando, Tilega. Joga no de trás, pô. É mais fácil. Lá de trás, ó. É, pô. Vai direto já. Não, quer ver? Eu vou jogar devagarinho aqui. Vamos ver agora, ó. Aí também deu, também deu, também deu, também deu, também deu. É que você já tava ali, né? É, eu já tava ali, já. Você já tá ali na boca, é melhor não dar frente. Vamos acompanhar umas telinhas. Vamos acompanhar umas telinhas. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Nossa, tá rolando telas, hein? Eu falo, esse mapa é difícil. Tá rolando umas telas, ué. Tá rolando. Ai, cagou, velho. Mais um quanto? Oito. Oito, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Coisa de louco. Oi, 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 oi. Eu falo, bravo. Mais 60 chegou, velho. Mais 60 chegou. Nossa, o cara tomou mais 60. Nooooooooh. Nossa, tomou mais 60. 32 de novo. Mais 60. Ai, bateram em mim. Olha que beleza. Tamo aí, ó. Você vê? Quem sabe, sabe. Esses daqui... Ah, não, Sangre. Não entra na frente. Ai, 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 ai. Tem gente mergulhando, velho. Tem gente na água, acredita? Eu nem sabia que tinha água. Água não é caminho, água não é caminho. Eu não sabia que tinha água nesse mapa. Não é caminho, não cai na água. Cara, dei o... Dei o... Ah, carinho, sim. Ele não fez nada, Nack. Cara, eu vou começar a isolar o Nack agora. É, então, tem gente que tá jogando mal e falando qualquer nick pra parecer que foi trollado, velho. É. Mas a gente tá ligeiro, mas nós tamo ligeiro. Tamo aqui no VAR, tamo no VAR. Tem gente... Cara, o que que tá acontecendo que o assessor tá em primeiro? Cara, ele te liga, você tá em sétimo? Tá mal, Nack, eu tô mal, velho. Tem cara treinando em off esse jogo aqui, velho. Essa aqui é a verdade, velho. Esse aqui é muito difícil, velho. Nossa, eu viajou. Onde que é o buraco? Ah, não. Aí viajaram, pô. Me jogaram pra fora, velho. Não. Nossa, esse aqui é tenso, velho. Não, calma aí, pô. É tenso, esse aqui é tenso. Nossa, esse aqui vai ser osso, velho. A história sendo feita aqui, ó. É que tá tranquilo, é só isso aqui, ó. Esse é tenso, esse é tenso. Quem fez, fez. Demorei pra fazer, velho. Nossa, 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 nossa. Nossa, esse lego vai tomar. Eu voltei. Ué, tem gente que recomeçou. Legal. Legal, tem gente recomeçando, humilde. Relaxa. Água é bom. Acordou tempo. Água é bom. Nossa, velho. Relaxa, o leguinha tá de boa. Já dá pra encaixar daí direto, ó. Calma, esse lego. Legal. Ai, ai, calma, calma. Ó, dá tempo, esse lego. É dois. É em dois aí. Não, esse lego. Você tentou em um. Você tentou em um. Nossa, o NAC apareceu ali. Apareceu o NAC. Eu esqueci o NAC. Ai, ai, cara. Aqui não se cria. Aqui não se cria. Aqui não se cria. Relaxa. Nossa, mas conseguiu. Tem que respeitar, pô. Todo mundo conseguiu. Todo mundo conseguiu. Não tomou 60. Não tomou 60. Como é que o estilo lego voltou? Caralho, eu não sei. Você jogou, lego. Muito, velho. Caramba, velho. Não tomaram 60. Que loucura. Cara, não. Eles tem que respeitar. Tem que respeitar. Passou um tipo de... Onde que é o buraco? Ih, lá, velho. Não, porra. Ué, me sapecaram aqui. Cara, esse aqui é difícil, né? Ah, me sapecaram, pô. Ah, já peguei a mãe aqui. Não é tão difícil. Não é tão difícil, mano. Nossa, não é tão difícil, mano. É só pegar a mãe e dar força aqui. Não é, não é. É difícil parar um caceta isso aqui. Passar a área, volta. Caramba. Nossa, é um pouco difícil, sim. É um pouco difícil, sim. Caramba, aqui eu tô... Trolei, velho. Aqui é mais 60. Saiga-o! Ai. Para, gente. Nossa. Puta que pariu. Não, não. Eu caí na boca. Eu perdi na boca. Eu nem vi o tempo. Nossa, o Galo, depois do tempo... Ah, olha a cabeça de nós todos, conseguiu na última, velho. Quem joga, joga. Quem joga, joga, cara. Eu não acredito. Não sei por que esse desespero, tá ligado? Mapa badal demais, né? Esse mapa é badal demais, gente. É tipo, é cheio de mágica, velho. Essa aqui é de muita sorte, né? Que é mágica, vai pra dorante, pô. Exatamente, pô. O cara colocaram o mapa pra favorecer eles, mano. O Liminha escolheu o mapa, velho. Eu escolhi o mapa. Eu falei que eu não era bom nele. Sai da minha frente, vai. Ai, puta que pariu, velho. Quem que tá fazendo isso aí, velho? Falando muito, velho. Legal, legal. Legal, legal, legal. Legal. Caramba, velho. Olha tudo. Olha lá. Olha o Calista, só esperando. Olha o Calista, olha o Calista. Olha o Calista, olha o Calista. Que já tá fora da Calista, né? Ah, ele jogou, ele jogou, ele jogou. Ele jogou, e olha pra onde ele foi. Olha lá, as mulinhas. Mano, as mulinhas tudo se batendo, não é minha não, velho. Olha lá, olha lá. Isso aí é o que é, ó. Olha o que é, ó. Olha o Calista. Olha o Calista. É o desistente, velho. Olha lá. Beleza. Na última, na última, olha. Ele joga, ele joga. Ele joga. Ele joga. O Calista jogou, ó. Então, vou fazer o Tarquisada ali, ó. Brincou, brincou e jogou. Ai, o Tarquisada, cara. Que que é isso? Caralho, o cara tá 349 pontos, rapaziada. Aqui quem foi, foi, hein? Aqui quem foi, foi de prima. Caramba. Beleza. Tranquilo. Ué. Ué, Nakano. Vai ser assim? Às vezes você pode se arrepender. Caraca, me tocaram, não acredito. Eu tava na boquinha, me tocaram. Ué. Vou atirar a bolinha de alguém também. É, Lilinha. Rola os toques. Ah, não. Aí não me tocaram, aí me isolaram. Ué, Lilinha com dificuldade na boca. É, dificuldade bem no buraco. Beleza. Foi no build. Teve um cara que foi muito new de ali, meu. Olha o Calisto. Olha o Calisto. Ele tá, ele é o... Ele gosta de viver perigosamente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aê. Três, dois, um. Aê, animal. Olha só o pato aqui que ele deu. Que toquezinho batada, velho. Atacadinha no desespero. Atacadinha batada. Último buraco, hein? Último buraco. Hum. Legal. Não adianta fugir rápido, não. Passaram direto aqui. Caralho, aqui foi o Penalty. É, aqui é pra onde? Nossa, é lá pra cima. Como é que sobe essa porta? Ah, ali pra cima. Caralho, que loucura. Como é que sobe lá, velho? Legal. Não entendi o mapa. Não entendi o mapa. Vai ter gente esticando, vai ter gente esticando essa. Tô sentindo algo aqui. Mano, não sei como é que sobe que não. Não entendi o mapa. Caralho, peraí. Não entendi o mapa, velho. Não, não faz isso comigo, não. Ué. Porra. Nossa, aqui já estamos no oito tacadas, velho. Brincadeira, gente. Ué. É, aqui é todo mundo, velho. É, essa daqui. Essa daqui é todo mundo mesmo, velho. Nem tentou. Opa! Nossa, capa. Caralho, ele minha fez. Se bobear, ele meu primeiro. Nossa, foi o único. Se você fez sozinho, você ganhou. Se bobear, ele ganhou. Histórico. Não, Matheus Kep. Ele fez em onze também. Nossa, Matheus Kep. Nossa, Matheus Kep. Nossa, Matheus Kep, campeão. Mas foi o Liminha. Ué, eu falei. Eu queria treinar esse mapa, porque esse mapa é difícil. Esse mapa é difícil. Quer escolher o mapa? Escolhe o mapa, Stilega. Não, pode colocar qualquer mapa, mas mais sessenta e dois, aí é um pouquinho mais. Não tem como voltar, que ainda mais você tem como voltar. Galera, vocês vão ficar pá comigo. Ah, não tá baixando o jogo. Pausou. Ele deixou pausado, eu perguntei dez vezes. Deixou pausado, porque começou a partida. Eu perguntei. Quando abriu... Eu falei ainda. Quando abriu, pausou automático, pô. Meu Deus do céu, Liminha. É brincadeira, Liminha. É brincadeira, cara. Tô brincando, galera. 91%. Legal. Deixei baixando. Vamos embora, vamos embora. Mais umzinho. Quando, às vezes, vocês perceberem, será tarde demais. Só isso que eu falo. Ué. Escolheu o mapa a dedo. A dedo. Cara, isso aqui eu já até esperei. Tem alguma coisa aí. Fica dinheiro no tempo. Alguma coisa tem. Olha, eu já fui. Eu já fui. Já estão pela lastra. Aqui já estão pela lastra. O Gal, a segunda dele, ele sempre entra pra acabar com a alegria de perder alguém. Vocês sabem. Ele começa fingindo que tá de boa, tal, aí ele deixa a primeira. Aí na hora que ele vê que um de nós três tá brigando pelo título, ele vem passando. Ele vem atrás. Ah, nossa, ele vem atrás. Nada, cara. Vamos lá. Cara, tem gente se deixando pro último minuto, do último negócio pra dar essa porrada. Vai mamar. Segue o líder. Segue o líder aí. Nossa. Teve gente que não fez. Congestionou. Congestionou. Olha aí. Alguém já veio pra tomar paulada aqui. Vai, Molinha. Empurra o Gal lá pra dentro, Molinha. Vai, empurra. Olha lá. Olha o Calixto tentando empurrar o Gal pra dentro. É brincadeira, velho. Alguém vai mamar aí. É o cara mesmo, Calixto. Sou pipoqueiro. Alguém vai mamar. Alguém vai mamar, Nani. Não, não. Não, não. Brincadeira, hein, velho. Esse tá legal. O buraquinho, liga. Foi guoso. Mas eu me dei bem. Eu me dei bem. Vai ser em duas. Vai ser em duas. Vai ser em duas também. Ah, me deram um balde. Ah, mudou mesmo. É, te ajudei, te ajudei. Te ajudei, este liga. Será que você ajudou mesmo ali, Márcio? Tem gente chorando aí. Tem gente chorando. Chorando à toa. Tem gente chorando. Só ter calma. Só ter calma. Não tenha calma, porque o Gal comou poucos segundos. Ué, ué, ué. Tem a calma. Vacilou aqui, mamou. Relaxa. Quem fez o ali, não fez. É, ah, quem sabe, sabe. Mamei, fiquei pro povo. Fiquei ali pras equipes retardatárias. Hum, Alter Might. Olha ele se complicando. Olha ele se complicando. Olha ele se complicando. Fiquei ali pra fazer em um assafado, olha lá. Olha ele se complicando. É nessa daí que vai mamar, pô. O tempo tá baixo. Caramba. Cara, esse aqui só de jogar, automaticamente era role in one. Só de clicar no mouse. Era difícil errar essa. Era difícil, velho. Fiquei pras mulas. Nossa, se eu fosse o Matheus, eu ficava até o final. Olha lá. Ah, não. Que coisa. Nossa, penalti. Caraca. Alter Might, Alter Might. Alter Might. Legal. Legal, legal. Upa, papá. Olha lá. Upa, papá. Upa, papá. Upa, papá. Todo mundo fez merda essa, né? Não, não. Não foi todo mundo. Não foi todo mundo. Não. Ah. Mas teve muita gente que fez aí. E falta só 10 segundos. Toma. Nossa. E falta só 10 segundos. 10 segundos. Correcionou, 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 correcionou. Correcionou. Não vai dar merda. Correcionou, correcionou, correcionou. Nossa, todo mundo terminou. Ei, não. Ó. Deu, 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 deu. Todo mundo entra no finalzinho. Todo mundo corre pro buraco. Eu não quero nem ganhar, mas eu só não quero tomar 62. Isso aí. Nossa, olha lá, geral indo lá pro saco. Vamos logo aqui. Tem gente que vai mamar, tem gente que vai mamar. Tem gente que vai mamar, olha o drama. Eu vi, eu vi, viu? Eu vi, viu, Liminha? Você tentando usar minha bolinha de tabela. Vazou. Viu nada, pô. Tentando usar minha bola de tabela. Que isso? Eita, dois. Não, será? Dois, papapá. Que coisa do vírus, não, vindo. Caralho, que horroroso. Calvado, que horroroso. Dois, papapá. Ué. Nossa. Nossa, é lá do outro lado? Ah, não. Tem gente que vai mamar. Olha a galera mamando. Olha a galera mamando. Darksar de novo. Nossa, cara. Eu tô brincando com o perigo. Dois, 62 seguidos. E o outro que tomou 62, quitou. É, esse aqui era difícil não fazer role in the one, velho. Era. É, esse era difícil. Era difícil não fazer role in the one. Fazer um esforço aí, velho. Era. Geralt, é só de in the one, né? Beleza. Ok. Tá. Vamos! Filha da mãe! Caramba, eu não acredito que fizeram isso. Nossa, nossa! Caiu no chão é bola ali, hein. Caiu no chão. Ah, Darkizada! Sai fora, cara! Tem gente no drama. O Darkizada MCR já perdeu e ele tá lastrando. Tem gente no drama. Tem gente no drama! Ô, Naki! Ô, Naki! Alguém tomou! Alguém tomou! Alguém tomou! Alguém tomou! Segue o líder! Segue o líder! Segue o líder! Lá embaixo! Cinco papapá! Segue o líder! Tentei te ajudar a servir ali, né, Naki? Mano, é um maldoso aí, ó! É um maldoso! Foi o Naki! Foi o Naki no Liminha! É alguém! Já foi um, já foi dois! É trombar alguém sem ter nada a perder, cara! Olha lá! Que maldade! Que maldade! Que maldade! Que maldade! Três papapá! Três papapá! Não era isso? Não era isso? Três papapá! Que maldade! Que maldade! Que maldade! Eu também tô pelo mais 60 da galera agora também! Não! Me ajuda! Me ajuda! Não era a parada do papapá! Me ajuda! Me ajuda! Depois dos 60 já era, Líman! Essa que é a verdade, meu! Fui dos tropos! Fui pro xílio dos tropos! Depois você pegou 60 e não tem mais o que fazer! 10 papapá! Fui pro xílio dos tropos! Vira uma porrada ali! Caramba! Não adianta trollar eu, pô! Eu já tô eliminado! Os caras ficam batendo na gente na base! Eu falei! Que quando percebesse ia ser tarde demais, velho! Caraca! As bolas tudo passando! Quase que o Máquina acertou, velho! Sem objetividade nenhuma, pô! Desnecessário! Vai voltar, assessor! Vai voltar, assessor! Ninguém vai terminar! Ninguém vai terminar! Ninguém vai terminar! Olha isso! Olha quantos mais 60, bicho! Não, ó! Sangras, Stilega, Gal e Matheus! É esses dois que a gente tem que colocar, pô, galera! É isso, é isso! Por que, cara? É esses dois, pô! É os que não tomaram, pô! Não toma esse bird na cara aí! Olha o Stilega na boquinha! Olha o Matheus aqui, Lirinha! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai, não! Valeu! Agora tem que terminar, ó! O assessor também você não vai! O assessor já tá terminando! Ué! 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 Ninguém vai terminar! Tem quantos soldados ainda? Que bom! Tem cinco! Ué! Stilega, Gal, Matheus... Calma, Lirinha! É isso! Calma, Lirinha! É isso aí! Eu tô nessa também, Lirinha! Eu tô nessa também, Lirinha! Vai, bora, bora! Olha lá! Já foi por aqui! Olho neles! X4! X4! Caralho, velho! X4! Não vai passar ninguém! Não vai passar ninguém! Calma, já tô mal aqui, né? Não vai passar ninguém! Calma, já tô mal já, velho! Estão ajudando! Ai! Não vai passar ninguém! Caralho! Aqui lascou! Não! Ajudou ele, Matheus! Caramba, que loucura! Acabou o tempo! Não vai passar! Não vai passar ninguém! Cara, acabou o tempo! Acabou o tempo! Acabou o tempo! Caramba! Que loucura! Que loucura! Todo mundo! Todo mundo tomou! Todo mundo tomou! Todo mundo tomou! Não vai passar ninguém! Maravilha! Não vai passar ninguém! Não vai passar ninguém! Corre lá, Lirinha! Corre lá, não vai passar! O objetivo comprido! Quem ainda falta? Ah, alguém vai mamar aí também! Meu Deus! Beleza! Matheus! Nossa! Eu tô muito bem posicionado! O Matheus não pode passar? Não vai passar! Vai alguém! Já toma! Matheus já tomou! Nossa! Acabou o tempo! legal! 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 Ópa, tranquilo! Legal! Piranas aí no fim das contas! Olha lá! Sangras! São! São! Sangras, todo mundo no Sangras, todo mundo no Sangras, todo mundo no Sangras, todo mundo no Sangras. Sangras, Sangras, legal. Eu fiz o Rolion sem querer, velho. Legal, legal. Vamos aqui, velho. E o Sangras? Vamos aqui. Pô, você faz sem querer esse Rolion, eu fiz sem querer, eu fiz em dois sem querer. É impossível não fazer esse Rolion. Olha o Stilega, olha o Stilega, virou drama, virou drama. Foi pego pelas mula, foi pego pelas mula, pego pelas mula. Foi, era difícil não fazer. Pego pelas mula. Essa tava hard de não fazer, Lega. Pego pelas mula. Eu nem quis fazer. Olha o Sangras aí, gente. Olha o Sangras, olha o Sangras. Olha ele aqui. Ué, o Fissolion deu eu sem querer. Ah, porra. Ah, sério mesmo. Aí quando eu tento, eu não consigo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o Sangras? Ah, não é possível que ele fez. Olha, ele tá errando. Vai, tá nele. Ele tá errando, ele tá errando. Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar. Tá nele, tá nele. Ai. Ai, ele fechou, ele fez. Foi muito pouco, velho. Cara, eu sou tão bom. O Sangras vai ganhar, gente. É o último, é o último, é o último. Tem que pegar o Sangras, tem que pegar o Sangras. Vambora. Legal. Ah, que nem lembro dessa fase. Passei. Aqui, aqui, ó. Só esperar o Sangras aqui, ó. Tá de boa, tá de boa. Aqui, ó, tô tranquilo. Eu só tô esperando o Sangras. Ajudei ele. Ué, relaxa. Ele ficou preso no solos. Ué. Ele tá ali, ele tá no rolô, tá no rolô. Ó o Sangras ali. Ó o Sangras. Ele tá preso no solos. Boa, boa, boa. Ele ficou ali no Brasil. Acabou, acabou, acabou o tempo dele. Acabou o tempo dele. Ele ficou preso no solos. Quem ganhou? Não sei, mas eu, eu não fui. Matheus. Matheus, eu não tinha como ter ganho, velho. Mas aí você tinha que ganhar assim. É, eu ganhei. Tem uma condensa atrás, só. É, velho. Então, segundo. É good esse rapidinho, né? Vai ter que mais uma? Não, não. Vamos mais uma rapidinho? Já abriu, já abriu. Já abriu, já abriu, já abriu. Já abriu, já abriu, já abriu, abriu. Já abriu, 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 abriu. Vambora. Vamos pra seriedade. Chega de fofoca, velho. É, pô. Chega de fofoca. Vamos sair desse griminha. Vamos sair desse griminha. Vamos sair desse griminha. Vamos sair desse... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mas aí você jogou mal, é com o pé nosso, pô. Obrigado.